Amanhã é dia de São João e com certeza vão ocorrer inúmeras festas com comidas típicas, danças e brincadeiras. E nas comemorações também estarão presentes os fogos de artifício, que quando usados de maneira incorreta, podem estragar a festa. É tempo das festas juninas e de tudo de bom que esta tradicional comemoração pode proporcionar. As comilanças, né? Além das comidas típicas, brincadeiras como dançar quadrilha e pescaria também animam a festa. Mas quando o assunto são os fogos de artifício, a coisa muda. Perigoso. Inclusive meu irmão já estourou a mão com foguete uma vez. E as pessoas têm mesmo motivos para ficarem com medo. Este artefato pode ser muito perigoso e causar queimaduras graves. Na grande parte das vezes, o surgimento de lesões relacionadas a queimaduras de segundo e terceiro graus. Segundo grau é aquela queimadura com bolha, uma área mais vermelha, ferida mesmo. E terceiro grau é a evolução disso. Quando existe uma lesão mais ulcerada, feia mesmo, que daí dá aquelas cicatrizes mais aderidas e a área sem sensibilidade. Nesta tradicional distribuidora de fogos de artifício na capital, existem mais de 500 tipos deste produto, que vão desde estalinhos até foguetes. E o uso correto desses artefatos pode sim evitar acidentes. O que a gente recomenda é que tenha uma área limpa, uma distância no mínimo de 20 metros, que é a distância de segurança, né? Para que tu possa fazer o uso dele. A pessoa não esteja alcoolizada, vá com as orientações corretas, que é a distância, em cima não pode ter fios e árvores, essas recomendações básicas. Com os cuidados necessários, a segurança e a diversão estão garantidas nas festas juninas.